Mais música no Brasil Concursos para músicos, professores de músicas e outros editais Participe e inscreva-se e não perca prazos Obrigada Comunicado 145 10 concursos para músicos e professores de música Concurso público e instrutor música Banda Laranjeiras do Sul Paraná Até 6 de setembro Cadastro reserva para instrutor de música Para ministrar aulas de instrumento E ensaiar a banda de música Com formação superior em música Salário no valor de 3.349 reais para 20 horas Processo seletivo para professor de música Salles Oliveira, São Paulo Até 8 de setembro às 23 horas e 59 minutos Uma vaga mais cadastro Reserva para professor de música Com licenciatura em música em educação artística Ou educação artística com habilitação em música 3.585 reais Processo seletivo para instrutores de música Vitória da Conquista na Bahia Até 8 de setembro às 23 horas e 59 minutos São duas vagas cadastro para instrutores de música Um para percussão e outra vaga para violão Com ensino médio mais conhecimento prático teórico Salário no valor de 1.297 reais 74 centavos Edital Natura Musical 2022 até 9 de setembro Serão selecionados projetos musicais no valor de 50 mil até 700 mil De pessoas jurídicas brasileiras com MEI ou CNPJ Concurso público para professor de música e instrutor de música em Viradouro, São Paulo Até 15 de setembro às 23 horas e 59 minutos Uma vaga mais cadastro reserva para professor de música no valor de 19,23 reais 30 horas e uma vaga mais cadastro reserva para instrutor com ensino médio mais experiência no valor de 1.224,35 reais Incesso seletivo para professor de música e tapo a Santa Catarina de 1 a 15 de setembro Vaga para professor de música com licenciatura em música 40 horas no valor de 3.977 reais 71 centavos Festival Eu Faço Cultura Nacional Fluxo Contínuo Seleção de propostas para produção de CDs, DVDs, audiobooks, entre outras Para pessoas físicas com MEI ou CNPJ ou empresários individuais Maiores informações no edital Processo seletivo para professores de música e coral, Piratuba, Santa Catarina Até 21 de setembro às 23 horas e 59 minutos Uma vaga para técnico artístico e instrumental Uma vaga para técnico de artes coral, canto e instrumental Ambos no valor de 1.594,20 reais Um monitor artístico com conservatório no valor de 1.328,00 reais E uma vaga para professor de educação infantil, música com pedagogia Mais cadastro reserva para estudante de pedagogia no valor de 1.594,29 reais Maiores informações no edital Concurso público para professor de música e educação básica 1 Nazaré Paulista, Estado de São Paulo até 23 de setembro Uma vaga mais cadastro reserva para professor de música De educação básica 1 Com nível superior em música no valor de 2.861,55 reais Com curso público para professor de artes e música Instituto Federal Tecnológico Bahia Até 4 de outubro às 23 horas e 59 minutos Uma vaga professor de artes e dedicação exclusiva Serve qualquer licenciatura em artes, incluindo a de música Se a titulação for doutor, o salário é no valor de 9.616,00 reais Mais música no Brasil, participe, inscreva-se e faça parte do nosso canal Muito obrigada